Eu vou vir no quadro levado e enganado. Eu quero saber se alguma situação, seja lá de trabalho, seja lá no seu romance, você já foi levado e enganado assim? Algum aspecto te prometeram um trabalho ali. Caramba, o trabalho vai ser X. Chegou lá, era Y. Você desenrolou com o bofinho também, achou que era X. Chegou lá, era U. Era Z. Era Z. Coisas terríveis. Tem situações dessas na tua vida? Tem, sim. Imagina qual aspecto, de trabalho ou na levadeira? Tem pros dois sentidos, né? Na minha vida, eu não sei. Parece que eu colhi uma figurinha na cruz, como o meu amigo diz aqui. Acontece tanta coisa. Tá reloquite ainda. Acontece muita coisa. Eu não pedi a referência. Olha, eu fiquei boiando nessa merda? Eu também não entendi, não, não entendi. Só eu fiquei boiando aqui? Oi, explica. Por que seria reloquite? Fala, você. Gente, vocês nunca viram que tem um bagulho antigo falando que a reloquite é... Mensagens subliminares. É, eu fiquei explicando sobre isso. Eu já entendi, eu entendi. Gente, gente, não é possível que você quando era pequenininho você não via o YouTube. Porra. Eu cansava de procurar que a... Mano, eu brincava com a Pucca e... Gente, vocês sabem a história da reloquite, pelo menos? Não, não conta a história da reloquite, cara. Que uma mulher morreu com a boca costurada. Ih, corta. Corta. Tipo, nesse meio todo. Ô, mãe, tira a mochila da Eloy que é da reloquite e joga fora, porra. Tipo assim, ela morreu dentro da fantasia da reloquite. Aí falou que a reloquite é muda, por isso que ela não tem boca. E como é que... A reloquite deve ser muito triste, né? A reloquite deve ser muito triste. É muito... Coca-Cola, não, Diago. Ela não pode ir. É putadinha da reloquite, cara. Caramba, putadinha da reloquite. Só pode olhar. Meu Deus. Só pode olhar. Mas a reloquite tem... Aí nem eu e agora. Tem, tem. Tem outras coisas? Meu mais 10. Calma aí. Eu já vou ler isso daqui, rapaziada. Eu já vou dar atenção pra vocês, mas me fala aí a situação que você foi levar ali enganada no aspecto de trabalho e também na tua vida pessoal, no sentido de relacionamentos que eu já sei que não foram poucos, você é a menina namoradora. Eles querem que eu fale... Não, não vou falar isso. Não, gente. Pode falar. Não precisa falar o nome. Falou comigo que ela ia vir pra hablar e pra você ir ir ablando. Abla. Bora, solta tudo. Mano, eu tenho 10 ex, tá ligado? 10. Puta que... Porra! Porra! Se ela for pra gente ferra com ex, pior de caralho. Mano. De ferra as coisas inteiras vai ser seu. Mas aí, eu acho que você deveria dividir isso aí. Imagina as coisas, rapaz. Divide isso aí. Tá maluco? Divide. Cancela, nem tenta. E vou te falar, nenhum dos 10 presta. Nenhum? Então, isso que eu tô falando. Eu acho que tu deve dividir. Amiga, o máximo, assim, que foi um pra lá, outro pra cá, acabou. Eu conheci quatro. Eu acho, assim, de coisa. Eu conheci quatro. Tipo assim, acho que foi o penúltimo. Ah, eu não sei nem marcar a câmara. Acho que o penúltimo que terminou mais ou menos assim. Eu não sei marcar a sétima. Gente, tem nome de gente que eu não lembro. Eu só lembro da fisionomia da pessoa. Ih, tem mulher que eu já fiquei que eu não lembro o rosto. Como é que eu não lembro do ex, cara? O que acontece? Como é que é esse bagulho? Eu conheço a pessoa, a família da pessoa. E agora eu não lembro nem a fisionomia, o nome da pessoa. Só lembro do nome de uns. Mas fala aí com a fã, com a fã. Você foi levado em nada? Ela pediu tanto pra esquecer que esqueceu. Antes do ano, pode falar de trabalho, já que você nunca vai falar de sacanagem. Eu quero falar de sacanagem, tá ligado? Então você fala. É só não falar o nome. Falca lá um X. Ah, o fulaninho. O bafinho. Assim, tu vai editando assim. Tem que ser, então vamos lá. Vai, tu conta você. Eu consegui fazer isso, mas depois eu me arranhei e falei nome aqui. Mas você consegue. Mas não precisa falar de 10 não, só conta a história que você foi levada enganada. Não, a história que você foi levada enganada. Todas. Aquele. Que voltou pra ex. Ele mesmo. Ah! Agora na casa. Olha, escuta, gente. Tá no evacuado da ex, garoto. Calma aí. Calma aí, vou ter que falar, então. Gente. Conheci um menino que já estudou comigo. Na época que eu era lá do ensino médio e tal. Acho que a gente se conhece desde 2017, né? Desde essa época. Aí, beleza. Ele namorava uma garota há anos. Aí, terminou. Beleza. Fui ficar com ele. Começamos a ficar sério. Me levou pra conhecer os pais dele e tal. As a mãe dele já achou muito pra ele se piquitada. Porque ele tinha acabado de terminar com a ex. E eu, idiota, namorei uma pessoa que acabou de terminar com a ex. Nunca façam isso. Que você sempre vai ser trocado. E tô lá que nem bobo e tal. E foi quantos meses que eu namorei com ele? Um ano e pouco. Quê? Foi um ano e pouco. Quê? Nem ela sabe, mas foi um ano e pouco. Mano, você serviu de... Olha... Bengala. Bengala, isso aí. Você foi um band-aid com o mascado. Foi um band-aid. Depois fui jogar lá. Acabou a cola do band-aid. Vou jogar fora e pode voltar. Demorou. Foi tipo isso, tá ligado? Foi falta de riso, tá, gente? Olha, vou cortar um pouco a história porque é muito longo. Então... A gente tem tempo. Cortar um pouco a história que é muito longo. Aí tá. Detalhe, essa ex, pela história que ele me contou, então agora não venham me xingar depois, hein? Ele falou que essa ex tinha traído ele com um médico da faculdade dela, que ela tava fazendo... Estudando com a medicina, né? Ela contou pra ele que transou com um médico. Aí terminaram. Aí, beleza. Ele foi traído. Aí eu comecei a namorar com ele. Tá passando os meses, estamos se conhecendo. A mãe dele já não ia muito com a minha cara, entendeu? Porque a gente enxerga quando a pessoa gosta ou não de você, né? Vamos ser sinceros. Você chega na casa de uma pessoa, ela nem sorri pra tua cara, só te olha com cara de cu e tu acha, ah, beleza, ela gosta de mim, ela é a mãe do meu namorado. Não. Eu sempre tive certeza que ela nunca gostou de mim, sempre falava da ex quando a gente tava junto ali no mesmo lugar. Ridículo, inconveniente. O que que é? Não, pode continuar aqui. A gente já escutou. A gente já escutou. Vai, calma. Vai, se liga, hein? Aí... Depois ela vai ver, vai entender que não tem nada a ver e vai rir ainda. Não conte, né? Caraca, mano, me cortou. Calma aí, deixa eu voltar. Beleza. Beleza. Não gostava de mim. Aí ia ter um casamento da tia dele, da prima dele, no caso. E ia estar a família dele toda lá. E quem ia com ele antes era essa ex dele, que tinha todo um papel do salão, de quantas pessoas eram, porque pagava por pessoas, né? Eles iam pagar tudo. Então, eu tinha que saber quem era a pessoa que ia. Aí ele terminou com a ex, ela não ia mais junto com ele, mas ela ia ser o par dele e eles iam ser padrinhos do casamento. Aí, beleza. Eu entrei no meio agora do convite, né? Entrei no meio do convite. Aí a prima dele perguntou, ela vai mesmo? Ela vai pro casamento? Aí ele falou que sim. Chegou uma semana antes. Uma semana antes do casamento. A gente terminou. Porque eu descobri que ele tava meio estranho, ele tava meio quieto. Tipo, quando a pessoa muda, você sente que ela mudou? Fica introspectiva, né? Não fala tudo. É, tu pensa, pô, cara, o que eu fiz? Sendo que você não fez nada. Você não tem culpa de nada, na real. É o cara que é safado. Aí eu descobri que... Verdade, a maioria das vezes o homem é um safado. É. Eu não defendo, não. É. Existe mulher filha da puta, existe mulher filha da puta. Porém, existe muito mais homem safado. Resumindo, terminamos. Uns dias antes do casamento, ele voltou com eles. E no dia do casamento, tiraram fotos juntos, como padrinhos, no meio da família. E agora eles tão noivos, tá? Só pra lembrar. E agora eles tão noivos morando juntos. Ai, muita amor para os pombéis. Para sempre. É o caralho. Para sempre. Porra. Pra tu ver aí. E aí você foi levada enganada nesse... Fui levada enganada. Mas me fala numa situação profissional. Você foi trabalhar, te prometeram um cachê. E não foi esse cachê. Ou falaram que ia ser uma coisa, foi outra. Tem a situação terrível. Situações de clipes, né? Um clipe é a tristeza. Clipe. Muitas vezes prometem tal cachê, chega lá na hora, ah, só dá pra pagar tanto. Aí fica naquela enrolação de pagar Uber também. Aí chega na hora, não tem uma bebida pra gente comer. Que vai trabalhar ali, tá bebendo. Pode descontrair um pouco. Aí são coisas que faltam. Que eles mesmos prometem, chega na hora, não tem. Cara, eu quero falar, eu trabalhei, eu trabalho nessa área, ainda trabalho, não vou dizer que eu pare de trabalhar, porque eu vou estar sendo equivocado. Porém, eu também já montei vários castings também, mano. Essa é questão mínima. E eu acho que, mano, uma modelo, mano. 150 reais o cachê de uma modelo, mano, que trabalha às vezes mais de 4 horas num clipe, porque não é rápido, tá ligado? Eu acho, de certa forma, mano, uma puta da sacanagem. Uber, mano, é o mínimo. A bebida e a alimentação é o mínimo. Então, vocês produtores, vamos aprender a trabalhar, por favor, tá? E é sobre isso. Tem que botar logo um contrato no rabo desse esforço. Sim, é por isso que hoje em dia, cara, o povo me chama no direto. Ah, não sei o que é clipe. Aí eu vou lá, encaminho pro maior assessor, tá ligado? Que aí o maior assessor consegue resolver. Mas quando não é com o assessor, é diretamente comigo, quando eu tô... Eles maralam. É. Mano, os caras querem tratar como se fosse qualquer coisa, tá ligado? Ah, vou te pagar tanto, é isso, é isso. Mas calma, 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 nem me perguntou quanto que é o cachê, como que faz, onde eu moro pra poder botar endereço, ver quanto que é o Uber. Não, já sai decretando o valor e eu tenho que estar lá por esse valor e eu recuso. Por isso que não me veem muitos clipes, porque a maioria acha que é bagunça, tá ligado? É, porque, na verdade, as pessoas gostam de desvalorizar o trabalho do outro artista. E, tipo assim, como é um modelo, a influência não classifica um cônca. Só que, porra, rapaziada, bora ver. Não é dessa forma. Graças a Deus, eu acho que quem trabalhou comigo não tem o que reclamar, não, né? Se for o caso, é só fazer sem a mulher, pô. Isso aí, só cueca. Simples.